Essa investigação se iniciou no dia 16 de fevereiro, que a vítima foi socorrida no momento do crime e o suspeito foragiu. Então eu instaurei inquérito policial, ele não foi preso em flagrante e a vítima foi encaminhada no dia 12 de fevereiro, ela foi para o hospital ainda regional com vida, com vários golpes na cabeça, que ela perdeu muito sangue, mas ela ainda foi socorrida. E daí, três dias depois ela faleceu, aí iniciou-se a investigação. O suspeito, desde o momento do crime, encontrava-se foragido e na data de hoje, eu representei pela prisão preventiva e na data de hoje, tivemos êxito de localizá-lo aqui na próxima policlínica do Planalto. Esse crime foi cometido contra a sogra dele? Isso mesmo. Esse suspeito morava juntamente com a esposa e com a sogra. Então ele já tinha um relacionamento bem conturbado, né? E segundo ele, estavam usando droga no momento da discussão e a sogra teria ameaçado ele de morte e ele teria partido para cima da sogra e felizmente ocorreu mais esse feminicídio. Que tipo de arma foi usada no crime? Ele falou que jogou um martelo no rio, né? Possivelmente foi esse instrumento contundente, porque a perícia conta realmente que a vítima teve múltiplas lesões na face, né? Com golpes, possivelmente desse martelo. Ele já tinha alguma representação contra ele, passagens criminais? Tivemos um registro de ameaça, que em novembro a vítima tinha ido na delegacia ou foi instaurado o inquérito policial. Ela pediu medida, só que ela se retratou depois. Ela não quis mais representar criminalmente contra ele e eles voltaram à convivência. E infelizmente teve esse fato, né? Essa tragédia e ele vai ser responsabilizado agora por esse crime.